E ela pensou, se eu pelo menos tocar na roupa dele, eu serei curada. Quantas vezes a gente está com uma certa enfermidade ou doença e a gente não tem a ideia ou pensamento de que o milagre possa acontecer. A gente se conforma com a doença, a gente se conforma com o problema e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente corra atrás da solução. Sim, Deus se agradou muito daquela mulher. E ela pensou, pensa, ela estava com 12 anos perdendo sangue. Sim, com um fluxo que não passava e já tinha gastado horrores de dinheiro para que ficasse curada. Era para ela ter desistido, tu não acha? Observe que com toda dificuldade que ela tinha na vida, que ela teve na vida, com aquele problema de saúde, ela não desistiu. 12 anos sem recurso financeiro nenhum mais. Mas ela ouviu falar de Jesus. É como se a esperança tivesse renovado dentro dela. Tem uma saída, tem uma solução para o meu problema. Quando eu ouvir alguém falar dele, quando ele passar por aqui, eu não vou perder a oportunidade. Eu vou correr atrás do meu milagre. Quantas vezes a gente está nessa situação e a gente não pensa nisso. E a gente deve pensar assim, porque é assim que agrada a Deus. Não desista. Não pare com o tempo ou com o problema. Corra. Corra atrás do seu milagre. Milagre, sim. Jesus quer que você saia desse lugar. Que você não se conforme com essa situação, com esse problema. Seja saúde, seja financeiro, seja o que for. Familiar, sentimental. O que Jesus quer que você faça? Que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos sem recursos financeiros algum. Mas ela não desistiu. Gente, eu estou falando 12 anos. Não é 12 dias ou 12 meses. São 12 anos. Ela tinha uma esperança. Apesar que naquela época não tinha como ter esperança. Se não tinha como alguém fazer milagre. Porém, ali estava não um profeta, mas o Salvador. Aquele que estava operando milagres. E Jesus está presente hoje aqui comigo, aí com você. E ele é o operador de milagre. Jesus fez ontem, Jesus faz hoje, agora e sempre fará milagres. Ele é o operador de milagres. Jesus opera milagres. Independente da situação, independente do problema que você esteja passando. Prepare-se para um milagre. Se você crer no poder de Deus, se você crer na operação de Deus, no agir de Deus, acredite que o teu milagre está chegando aí. Se você acreditar, porque eu acredito no meu milagre. E é por isso que acontecem muitos milagres na minha vida. E eu continuarei dando testemunho para você em minhas redes sociais dos milagres e as bênçãos que Deus tem me alcançado. Porque tudo que Deus quer ver em nós, seus filhos, é fé. Assim foi naquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor Jesus disse isso, né? O Senhor Jesus disse, né?